E galera, 11 horas da manhã, 18 de abril de 2015, estado da Bahia, B410, estamos chegando aqui a cidade próxima de Paulo Afonso, vamos passar a divisa do estado da Bahia com o estado da Lagoas, mais um pouquinho, estamos a 324 km de Maceió, pertinho é ali, mas o nosso destino é Recife, 400 e alguma coisinha ainda, pertinho, já chegamos lá. 33 graus, ar-condicionado não vencendo aí, muito seco para cá, os caminhões para vender aí, dá meu óculos, olha que tá, tá muito bravo agora só, botar o boné mais conhecido aí do mundo, galera do YouTube, beleza galera, um abraço para vocês aí, então vão se inscrevendo, vão dando um curto aí, um joinha, galera tem uns comentários no YouTube que eu não consigo ver, você abre lá, a pessoa comenta, você abre lá e diz, é impossível ver o comentário, é porque você não sincronizou a sua conta com o Google+, o G+, aí não há como eu responder o seu comentário, porque eu não consigo ver, eu clico, mas não consigo ver, então procure alguém que saiba, se você sabe, procure sincronizar a sua conta do YouTube com o G+, que daí eu posso ver, certo, o comentário, ah não é mais aqui esse posto fiscal, esqueci ela em Águas Bela agora, ele saiu daqui, não funciona mais agora, agora lá na frente, vai dizer ver aqui, já estava entrando ali, vê se o Paulão não entrou lá, vamos passar a ponte agora aí, ó, por cima do Rio São Francisco, vou fazer, vou botar para vocês ali para vocês verem o cânion, você viu, que é bem bacana, vou passar bem devagarinho aqui, caído elétrico, caído de palma forte, mensagem recebida o apartamento fica perguntando se está tudo bem comigo, não é bem comigo, é com o caminhão que você quer saber, vocês vão ver o grande cânion, estão passando aqui a divisa de Alagoas com o Bahia, muito alto, isso aí no vídeo não aparenta, mas é muito alto, muito alto mesmo olha lá no fundão, olha a alzina lá, bonito né, água está bem limpinha, bem alto galera, os penhasco é altíssimo não vou arriscar dizer quantos metros aí, mas é muito alto, isso aí é o velho Chico, bem vindo a Alagoas, estado da Alagoas, terra de Cabramacho, eu assisti aquele filme lá de, como que é Lisbela e o prisioneiro, que tinha lá o, que era o nome daquele do Valentão lá que ele era de Alagoas, o Frederico, Frederico Evandro, o cabra era de Alagoas lá de Boa Vista, cara, pra vez do Matador Pistoleiro, pra vez, mas eu quero chorar da verdade, viu, o filme, é bem legal, quem quiser assistir, assiste, é Lisbela e o Prisioneiro, é um filme brasileiro e bastante interessante, se dá, se dá no Nordeste, na época antiga aí, é muito legal, eu gostei pra caramba do filme, dei muita risada, eu acho que legal, a hora que ele fala a parte latina, ficou devendo um favor lá, pô, o cara do circo, esqueci o nome dele lá, que é o, aquele Boca Mola que fala lá, ó, esqueci também, o Salton Mello, Salton Mello, ele ficou devendo um favor lá, que ele ia matar o maior inimigo dele, o maior inimigo era o Frederico Evandro, rapaz, isso é um porno, Frederico Evandro, o nome de cantador de rádio, e o cara tá pegando a mulher dele, rapaz, do Pistoleiro, rapaz, bem legal o filme, valeu galera, já tamo na Lagoas, um abraço pra todo mundo aí, só pra deixar registrada aí a passagem da divisa, tamo junto, vamo embora, vamo seguir viagem, o calor tá rachando, hein, tudo de bom aí, galera, dá um curte no vídeo aí, pra motivar a gente, comenta, nem que seja um, um valeu, um obrigado, dá uma comentadinha no vídeo aí, compartilha, faz o que você quiser, me xinga, faz alguma coisa, mas comenta aí, pra motivar a gente fazer os vídeos aí, valeu?